Fala Rafael, beleza? Vamos lá então, no primeiro diagnóstico aqui após a retirada do cabeçote. Esse deu o trabalho, hein? Bom, esse cilindro aqui, ó, esses demais cilindros aqui, esses dois e três aqui, estão igual esse aqui, ó, o quarto. Só que no primeiro, olha só, a gente tem um problema aqui, ó, carbonização, ó, no primeiro cilindro aqui, ó, certo? Carbonização, ó, uma camada grossa até, pelo celular não vai dar pra ver não, mas é uma camada grossa aí, ó, tá bem grossa mesmo. E os outros aqui até que não tá tão feio, porém no cabeçote a gente já tem bastante corrosão e a gente vai ver o reflexo disso aqui no cabeçote também. Olha só, olha aqui, ó, como que tá o quarto, terceiro, segundo, olha o primeiro, bem escuro, bem carbonizado, a vela também. Esse aqui tava com vazamento de óleo já também, certo? Bastante corrosão, deixa eu ver se o celular foca aqui, ó. Olha só, bastante corrosão nesse cabeçote, ó, vou tentar mostrar pra você aqui, ó. E já tava começando a entrar água aqui, ó, olha só, vou tentar segurar o cabeçote. Aqui, ó, bem onde tá o polegar, olha só, corrosão aqui, bem no anel corta-fogo aqui, ó, desse cilindro, certo? Mais corrosão, tem bastante mesmo. Olha só, aqui, deixa eu tentar mostrar. Opa, aqui tem uma outra, ó, uma outra corrosão aqui já, certo? Tá bem corroído mesmo, tem bastante coisa, aqui vai ter que ir bastante sólido aqui, tem outra, certo? E vamos ter que dar uma geral aqui mesmo. Aqui o negócio tá feio. O comando, vou tentar mostrar pra você aqui o comando também, tá feio. Aqui tá bem riscado, olha só, aqui, ó, pelo celular já dá pra ver os riscos aí. Isso aqui, ó, faz cair a pressão de óleo, entendeu? Se não fosse por isso, né, pela falha do cabeçote aí em si, certo? Você já ia ter que abrir o cabeçote aqui pelo desgaste, certo? Se não fosse por uma coisa, seria por outra. Então não ia ter muito pra onde correr, infelizmente. E deixa eu mostrar aqui o comando. O comando também aqui, ó, deixei aqui, ó, bastante desgaste. Ó, dá pra ver bastante risco aqui, ó, tá profundo, olha só. E a tampa de válvula é a mesma coisa.